Eu tava andando por aí, sem mim, sem destino, sem lugar pra pousar Pois eu te vi sorrir, achei que ao seu lado seria um lugar Aconteceu do nada, confesso que eu nem tava esperando Mas eu sabia que era só te beijar pra minha cabeça dar um branco e teu Porque se teu sorriso me desconcerta Eu perco o jeito, e você diz que é tão fofo esse meu jeito Um pouco quando eu desconcerto Mais uma perguntinha, duas dessas que só eu sei fazer Com tanto lugar lá fora, por que foi escolher da hora que agora Só me diz o porquê Pode até parecer clichê Mas pra mim é intrigante Eu não me acho bom o bastante pra te merecer Acho que eu tô gostando de você Eu tô gostando de você Eu não queria ou não pedi Mas que bom que foi assim Porque eu tô gostando mesmo Eu tô gostando de você Eu tô gostando de você Eu não queria ou não pedi Mas que bom que foi assim Porque eu tô gostando mesmo De você De você Eu não queria ou não pedi Eu só quero ou não pedi Eu não pedi